no município de Ipuassu, em Santa Catarina. A captação foi realizada em 2019 e a modalidade foi através de contrato de repasse. O objeto, edificação de unidades habitacionais para melhoria das condições de habitabilidade no município de Ipuassu, Santa Catarina. Olha só que interessante. Os interesses recíprocos são a melhoria das condições de habitação com regularização fundiária para cerca de 67 famílias. Então eles vão dar regularização fundiária para 67 famílias, ou seja, resolver a questão da documentação da terra, do imóvel. Pois em Ipuassu, Santa Catarina, diversas famílias residem em casas cedidas por familiares num mesmo imóvel, uma casa pequena, de 30 a 40 metros quadrados, em barracos de lona preta, com material aproveitado de restos de madeiras, com 10 a 13 pessoas e crianças juntos. Olha que situação desesperadora. Com mais de uma família no mesmo ambiente, os espaços individuais ficam reduzidos e desconfortáveis para a capacidade de acomodação de privacidade. Talvez isso aconteça, talvez não, isso acontece lá em Ipuassu e talvez esteja acontecendo aí na sua cidade. Talvez você conheça pessoas que estejam vivendo nessas condições. Por que não o ente público, a Prefeitura, a Secretaria Municipal ou o Governo do Estado da Secretaria Estadual não realizam a captação para executar uma ação dessa forma a custo zero, tanto para o ente público quanto para a população, porque o recurso é federal, do Governo Federal? Com objetivos a alcançar, a edificação de unidades habitacionais apoiará famílias de baixa renda, bem como trará melhoria nas condições de habitabilidade a seis famílias e com regularização fundiária a cerca de 67 famílias. Além da execução do trabalho técnico social ser desenvolvido, proporcionará a habitação adequada e segura com acomodações saudáveis, retirando famílias de condições precárias de habitação e em situação de vulnerabilidade social. Dará dignidade, gerando melhor qualidade de vida. A proposta relaciona-se com um programa, pois o município fornecerá os terrenos, regularização fundiária, água, energia, projeto de engenharia, com área acima de 45 metros quadrados, para cada casa. Serviços como fundação, estrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, impermeabilização, revestimentos, forros, pinturas, contrapiso, cerâmica, instalações elétricas e hidrossanitárias, sistema de tratamento de esgoto individual, louças, metais, acessibilidade e administração local, a fim de edificar as casas no bairro Cristo Rei. O que acontece? A prefeitura que identificou seis famílias que moram em locais inapropriados, como eu falei aqui, um local coberto por lona, e vai dar a essas famílias o terreno, regularizar a área com toda essa infraestrutura e construir um imóvel para eles. Olha que sensacional! E ela identificou 67 famílias que precisam de regularização dos seus imóveis. São 67 famílias nesse bairro aqui, Cristo Rei, que não tem a documentação dos imóveis. E vão receber com essa captação aqui. A captação foi realizada, a proposta foi apresentada ao Ministério, no caso aqui, como eu falei, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, em novembro de 2019, foi aprovado em dezembro e assinado o convênio. Ou seja, dia 27 de dezembro de 2019, iniciou-se a vigência, com o término em 27 de dezembro de 2022. Ainda está vigente. Prestação de contas dois meses depois do término. Ok. O valor captado, R$ 397.502,60. R$ 382.000,00 vem do Ministério. E R$ 15.502,60 é contrapartida do município. O orçamento que liberou esses R$ 382.000,00, através do Ministério, foi o orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada? Sim. Poderia ter sido de emenda de comissão? Também. Poderia ter sido de emenda de relatoria? Também. Poderia ter sido de extra emenda? Também. Então veja só a quantidade de possibilidades que você poderia captar esse recurso. E aqui foi uma emenda individual. Ou seja, um deputado federal ou um senador da república, e nem precisaria ser desse estado de Santa Catarina, apoiou aqui a causa. Como não interessa saber quem foi, não é a finalidade do vídeo, eu não vou dizer quem for parlamentar. O projeto básico. Então, eu apresentei a minha proposta, aqui foi apresentada em novembro, aprovei ela 30 dias depois, ou seja, o que é a proposta, o que é apresentar, o que é aprovar. Eu apresento uma proposta na plataforma, no caso aqui é a plataforma Mais Brasil, o governo federal tem aproximadamente 100 plataformas, então eu apresento a minha proposta aqui, e a minha proposta tem que ter lá, justificativa, público-alvo, diversos itens que eu consiga demonstrar ao ministério que o que eu estou propondo está de acordo com as normas, diretrizes e legislação brasileira. Ponto. Isso é difícil de fazer, não é fácil não. Muitos e muitos cadastros de captação de recursos são reprovados porque quem apresenta não consegue apresentar dessa forma, aí está apto à aprovação. E quando eu não apresento dessa forma, dentro daquilo que o ministério preza, que as suas diretrizes, normas e portarias internas prezam, são emitidos pareceres, diversos pareceres, pedindo readequação, adequa, 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 e se eu não conseguir adequar dentro do tempo hábil, vai ser cancelado. Eu vou ter minha proposta rejeitada por impedimento técnico. E veja que nesse caso aqui é uma emenda individual. A emenda individual, desde 2014, ela entrou com um orçamento impositivo. E desde 2018, a emenda de bancada também. Então, ou seja, as emendas individuais e as emendas de bancada pertencem hoje ao orçamento impositivo. Elas são de execução financeira orçamentária obrigatória, mas elas podem ser canceladas e rejeitadas por impedimento técnico. E a falta de apresentar uma proposta conforme o Ministério aprova, dentro daquilo que reza as diretrizes, normas e portarias ministeriais, que dependendo do caso são muitas, causa impedimento técnico. E eu tenho minha proposta rejeitada. Nesse caso aqui, em um mês, eles conseguiram aprovar. Eu já mostrei casos aqui no canal, se você olhar os outros vídeos do canal, demorou mais de nove meses. O que acontece é que a proposta apresentada, por exemplo, em 2021, eu tenho até 31 de dezembro de 2021 para aprovar ela. Se eu não aprovar, ela vai ser cancelada. Só que dependendo da modalidade, digamos que seja emenda individual ou bancada, tem um cronograma a ser seguido. Se eu não conseguir aprovar dentro daquelas datas do cronograma, ela vai ser cancelada. Ela vai ser cancelada por impedimento técnico. Ela vai ser rejeitada. No caso aqui, eles conseguiram. Então, se a minha proposta envolve obras, e como eu falei, a parte de melhorias, regularização e um acompanhamento de um trabalho social às famílias. Então, se a minha proposta, que eu assinei, tornou-se um convênio aqui, no caso um contrato de repasse através da Caixa Econômica, o recurso veio através do Ministério do Desenvolvimento Regional, de um orçamento de emenda individual. Mas, como é através do MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, alguns, dependendo dos convênios, ele não executa de forma direta. Ou seja, ele contrata a Caixa Econômica para ser um interveniente ali no caso, um intermediário. Então, aqui é um contrato de repasse e a Caixa Econômica está ali no meio. Então, quem que vai analisar o projeto apresentado? A Caixa Econômica. Mas quem analisa a proposta é o MDR. Então, é o Ministério que analisa primeiramente a minha proposta e toda a documentação que eu insiro. Depois que ele aprova a proposta e torna-se um convênio em execução, na modalidade contrato de repasse, aí é com a Caixa Econômica. Ela vai analisar o projeto. E depois de aprovado o projeto, ela vai também analisar o processo estatório, a Caixa Econômica, que vai aprovar o processo estatório e já vai pedir ao Ministério que faça o desembolso, total ou parcial, depende de cada modalidade. Então, nesse caso aqui, o convênio foi assinado, ou seja, a minha proposta foi aprovada. E o meu próximo passo é apresentar e aprovar o projeto. O projeto, nesse caso aqui, ele iniciou a vigência dele para apresentar no dia que eu assino o meu convênio. No dia que eu assino o meu convênio, é o momento que eu tenho para apresentar, já a partir daquele dia, no dia seguinte, apresentar o meu projeto de engenharia. Ou seja, eu não sou obrigado a cadastrar uma proposta já com o meu projeto de engenharia pronto. Não sou obrigado. Porque depois de assinar o instrumento, vai ser aberto um prazo para que eu possa apresentar o meu projeto. Dependendo da obra, que aí está dentro do prazo chamado cláusula suspensiva, não é apenas o projeto que eu preciso apresentar. A cláusula suspensiva, ela envolve o projeto de engenharia e, dependendo do caso, a documentação da área, um plano de sustentabilidade, o licenciamento ambiental e etc. Então, é muito mais do que o projeto de engenharia. Nesse caso aqui, o prazo para apresentar o projeto iniciou no dia 27 de dezembro de 2019. O projeto foi apresentado ao Ministério através da plataforma, ou seja, a Caixa Econômica, que é quem, como é um contrato de repasse, quem vai analisar, no dia 5 de maio de 2020. Então, no dia 27 de dezembro de 2019, iniciou o meu prazo para apresentar o projeto. Eu tenho que apresentar ele através da plataforma. Anexo tudo na plataforma. E no dia 5 de maio, ou seja, quatro meses e alguma coisa depois, eu apresentei o meu projeto para a Caixa Econômica analisar. Nesse caso aqui, foi analisado e foram emitidos seis pareceres. Ou seja, houve o primeiro parecer, o município foi lá, respondeu, a Caixa analisou e emitiu o segundo. E assim foi, sucessivamente. Seis pareceres para eles conseguirem aprovar. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi ruim, foi bom? Não, a ideia não é essa. A ideia é que tem muitos entes também que não conseguem atender os pareceres e chega nessa fase aqui, que já tinha passado por várias fases, mas chega aqui e o recurso é cancelado. Porque ele não consegue aprovar o projeto. Ou o prazo para ele aprovar o projeto, ele não conseguiu aprovar dentro do prazo. Hoje em dia, qual é o prazo para superar essa causa suspensiva? Que inclui projeto, plano de sustentabilidade, licenciamento ambiental, documentário, etc. Hoje, todo convênio firmado em um ano, ou seja, os convênios firmados em 2021, tem até 30 de novembro de 2022. E assim, sucessivamente. Quase todas as modalidades são assim. Algumas modalidades fogem desse prazo. Então, nesse caso aqui, eles conseguiram aprovar. E o projeto foi aceito no dia 14 de abril de 2021. Olha só que interessante. Muitas pessoas me perguntam isso. Trata-se de uma captação que envolve obra. A proposta foi apresentada em novembro de 2019. O prazo para apresentação do projeto iniciou em dezembro de 2019, quando ela foi aprovada. O projeto foi apresentado pela primeira vez ao ente em maio de 2020, no caso aqui a Caixa Econômica, através da plataforma, porque é um contrato de repasse. Aí caberia, cabe aqui a Caixa, os analistas da Caixa Econômica, no caso da sua gerência de governo, a GGOV, analisar o projeto do estado de Santa Catarina, analisaram e emitiram seis pareceres nesse tempo todo. Foi e voltou seis vezes. Ou seja, de maio de 2020, eles só conseguiram aprovar esse projeto em abril de 2021. Quase um ano depois de apresentar o projeto. Aprovado o projeto, qual é o próximo passo? Aprovado o projeto, agora eu tenho que aguardar o quê? Tenho que realizar o meu processo estatório. Aproveiro o projeto, no dia seguinte eu já posso realizar o meu certame. E aí, após realizar o certame e homologar esse processo estatório, eu tenho que inserir todas as peças na plataforma para que, no caso aqui, como é contrato de repasse, a Caixa Econômica faça análise do meu processo estatório. Se ela identificar algum erro, eu vou ter que responder via aparecer. Se esse erro for insanável, e aí eu vou ter que cancelar meu processo estatório e refazer o processo estatório. no caso aqui, o projeto foi apresentado, foi aprovado. Como eu falei no início, a captação se deu no valor total de R$397.502,60. Só que durante, como não tinha projeto, isso aqui foi apresentado com custos de metro quadrado e cálculos feitos pela engenharia do município aqui. Ou alguma consultoria e assessoria de engenharia que foi contratada pelo município. Chegaram nesse valor, aproximado. ou era um valor que tinha de emenda individual. O parlamentar disse, eu tenho esse valor aqui, eu tenho R$382.000. Você aceita e o que a gente pode fazer com isso? Aí o município decidiu, não, a gente pode, eu quero melhorar as residências e entregar o título definitivo aqui de área para várias famílias. Então, vamos trabalhar com esse valor. O que der para fazer, deu. Pode ser também assim. Aí, no caso, quando o projeto abriu o prazo e o projeto foi apresentado, aí já é diferente. Aí eu já tenho um projeto a ser trabalhado. talvez na hora de elaborar o projeto eu não consiga fechar no valor exato. Ficou um pouquinho abaixo ou ficou um pouquinho acima ou muito acima. No caso aqui, o projeto no início, o valor era R$397.502,60. O projeto final ficou em R$506.921,35. ou seja, aumentou R$109.418,75. Vamos lá, isso que é importante. Aumentou para quem? Aumentou para o município. A parte do ministério não aumenta. Aumenta a conta partida. Só que, se você entende um pouco de captação de recursos, você pode estar se perguntando aqui agora, mas a regra da LDO para a conta partida, no caso do município aqui, se ele foi abaixo de 50 mil habitantes, não é de 0,1% a 4%, eu não tenho o mínimo e o máximo? Sim, existe. Mas o ministério, ele pode também aceitar uma conta partida acima do máximo. E aí, foi o que aconteceu nesse caso aqui. A conta partida ficou bem acima dos 4%. O ministério aceitou. Ok. Então, eu aumentei minha conta partida como projeto final realizado. Após isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste no meu plano de trabalho. Corrigir todo o meu plano de trabalho. Corrigindo lá e formando um novo valor da conta partida. Ok. Inserindo uma nova declaração de conta partida. Inserindo ali um novo QDD. O que é o QDD? É um quadro de detalhamento onde eu vou demonstrar na minha LOA de onde que virá esse recurso. Na minha lei orçamentária anual. Então, eu tenho que demonstrar um novo QDD porque o meu QDD original, qual era o valor da conta partida que eu falei aqui no vídeo? R$ 15.502,60. Então, de R$ 15.000,00 saiu para R$ 124.000,00, R$ 109.000,00 a mais. Ok. Tudo certo. Novo valor, nova conta partida, projeto aprovado em abril de 2021. O que é que tem que ser feito agora? Realizado o processo estatório. Então, a prefeitura realizou o processo estatório aqui na modalidade de tomada de preço. Tipo de licitação, menor preço. o processo estatório foi publicado no dia 24 de maio de 2021. Ou seja, no dia 14 de abril de 2021, aprovou o projeto e já iniciou o meu processo estatório. No dia seguinte, eu poderia mandar publicar. A publicação do edital ocorreu no dia 24 de maio de 2021. Porque tem todo um processo, né? Eu tenho que passar o projeto para a CPL, a CPL tem que elaborar o edital, etc e tal. Então, um mês depois, 40 dias depois, eles lançaram a licitação. Qual foi o objeto que eles colocaram na licitação? Contratação de empresas para a construção de unidades habitacionais e execução do projeto de trabalho técnico social a ser desenvolvido no município de Ipuaçu, Santa Catarina. Data da homologação, 6 de agosto de 2021. Homologuei o meu processo estatório, no caso, que é tomada de preço, apresento ele ao Ministério através da plataforma. Anexo tudo lá. Eu amexo uma só proposta vencedora eu anexo só isso, só aquilo. Não, eu vou anexar tudo. Tudo que foi publicado, todas as atas, o edital completo, todas as propostas que eu recebi, tudo tem que estar lá. Por quê? Porque lá o concedente, no caso aqui que não é o Ministério, é a Caixa Econômica porque é contrato de repasse, ela vai ter que analisar tudo. Ela analisando tudo, ela vai poder dar o parecer dela, favorável ou não. Se você não anexa tudo, ela vai emitir um parecer dizendo, está faltando tal coisa, está faltando isso, está faltando aquilo. não publicaram, cadê a publicação do Diário do Estado, cadê a publicação do Diário Oficial da União e por aí vai. No caso aqui, como eu falei, após o projeto pronto, o valor final fechou em R$506.921,35. A conta partida foi para R$124.921,35. Só que na hora da licitação é muito difícil fechar nesse valor total. Pensa comigo, como é que na hora da licitação vai fechar no valor total se eu vou estar concorrendo com outras pessoas e a oferta do menor preço? Então acontece, já pode até ter acontecido isso quando é só uma empresa que participa da licitação, por exemplo. Ela entra com o valor cheio, ok, mas é muito difícil ou de acordo com a nossa legislação atual para leis de licitações e contratos ou fecha no valor total ou abaixo dele, não pode ser acima. Então nesse caso aqui, a licitação, a empresa que venceu fechou no valor de R$504.107,67. Nesse caso, o valor do projeto com relação ao valor do contrato da licitação ficou inferior 0,56%. Ou seja, o que que era o 100% aqui? É o valor do projeto agora. Já não é mais o valor do convênio porque o projeto mudou. Ele ficou acima, o Ministério aceitou e a Prefeitura aceitou aumentar a contrapartida dela. Então o valor 100% dessa captação aqui é R$506.921,35. Na hora da licitação, fechou em R$504.107,67. Ou seja, ficou aqui R$2.800 abaixo. Natural, na licitação. Em percentuais, ficou 0,56% abaixo. A pergunta é, o Ministério vai fazer o desembolso de 0,56% a menos do que ele tinha prometido no começo? Não. Ele vai desembolsar o valor total, que no caso, como eu falei, R$382.000. Independente do resultado apresentado na licitação. Se na licitação o valor tivesse ficado R$100.000 abaixo, do mesmo jeito. R$1.000, do mesmo jeito. O Ministério sempre vai fazer o desembolso do recurso inteiro. O que que vai? Qual é a diferença? A diferença é que lá na hora que finalizar toda a execução que eu for fazer a preção de contas e desde 2013 tudo isso é feito via o BTV, a própria plataforma vai fazer o cálculo do saldo remanescente, tanto para o Ministério quanto para a Prefeitura. A Prefeitura que se comprometeu depois do projeto pronto a entrar com a conta partida de R$124.921,35 vai diminuir a conta partida agora porque a licitação diminuiu? Não. A Prefeitura vai ter que depositar esse valor integralmente na conta do convênio. Lá na frente, quando fechar, da mesma forma que o Ministério, vai ter a devolução. Vai ter a devolução proporcional ao que foi feito desse bolso e a devolução proporcional de tudo que rendeu porque todo recurso público de convênio, contrato de repasse, seja qual for o instrumento, ele tem que ser, imediatamente quando ele cai na conta, ele tem que ser aplicado. Isso é lei. Eu tenho que aplicar o recurso para ele ter rendimento. Então, dependendo da duração dessa obra aqui, um ano, dois anos, três anos, vai ter um rendimento aí. 30 mil, 50 mil, sei lá quanto. E o rendimento é global. Mas na hora do rateio, da devolução, ele é proporcional. Ele vai ser proporcional ao valor da contrapartida e o valor do concedente. É isso. Mas nunca diminui. Ou seja, se eu me comprometer, a contrapartida vai ser 200 mil e na licitação a obra diminuiu 20%. Eu não vou diminuir 20% da minha contrapartida agora. Não. Eu vou ter que depositar os 200 mil na conta para depois, lá na frente, pegar ele com o rendimento da aplicação. Proporcional, claro. E nesse caso aqui, ainda não teve desembolso. Ou seja, o processo estatutário foi apresentado, mas lá na plataforma ele está com o status de concluído. Ou seja, ele foi encaminhado no caso aqui, à Caixa Econômica para análise, que é o contrato de repasse. Mas não está lá como aceito. Então, ele tem que estar lá como aceito, como aprovado. A partir desse momento, aí a Caixa comunica ao Ministério e o Ministério realiza o desembolso parcial ou integral do valor. Se o desembolso for integral, a contrapartida é integral. Caiu o recurso do Ministério. Integral, eu tenho que ir lá e fazer no outro dia seguinte o depósito da minha contrapartida integral. E aí, só depois disso que eu dou ordem de serviço. Eu tenho que respirar agora. Calma, porque muitas das vezes o prefeito, o secretário, o governador, seja quem for, ele já quer executar logo a obra. Não, calma. E dependendo da captação também, o Ministério às vezes pede que você anexe a ordem de serviço antes do desembolso. E aí, nesse momento, eu tenho que anexar a ordem de serviço, mas eu tenho que colocar um texto lá. Estou emitindo a ordem de serviço, mas só iniciar a obra após o recurso na conta. Por quê? Porque até o recurso estar na conta, tudo pode acontecer. Vários convênios, várias situações aconteceram já ao longo dessas décadas de recursos que ainda não estavam na conta e foi cancelado tudo. O governo federal, ele cancela e paralisa obras que estão em execução, que são de execução direta dele e que estão em execução quanto mais obras que ainda nem iniciaram a execução, que estão aguardando o desembolso do recurso. Mesmo, repito, mesmo que isso seja de uma emenda individual, que a emenda individual e a emenda de bancada são do orçamento impositivo e lá no texto da lei diz que é de execução orçamentária obrigatória. Mas tudo pode acontecer. Entende? Então você tem que aguardar o desembolso, se for parcial, faz o depósito da contrapartida parcial ou faz logo integral para se livrar disso e depois da contrapartida na conta, aí sim, pode depósito.